Po espatia, po bacão, cacau, borizangão, po apocão Kanto não te chacassani com, 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 com Naranja tátea, susha com incenso, hidrato com gato Panela tangalaca 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 tam, tam Kanto não te chacassani com, 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 com Naranja tátea, susha com incenso, hidrato com gato Olha, panela Bem, mas bem Com o pai não Que é o torto que ele faz na chapa Fé que tá ficando bonito Se o meu anistar tá ficando Bem, mas bem Com o pai não Que é o torto que ele faz na chapa Fé que tá ficando bonito Se o meu anistar tá ficando Bem Nos pateão Presidenta do seu anistar tá ficando Com gato, panela Tá, 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 tá Não é, não é, não é Com banhão, e ó Quero tá, tô, que faz uma de água Fé, puta, fica bonito Sim, mas tá, tá, fica bem Sim, mas tá, tá, tá Tá, 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 tá